MÚSICA 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 Contos de Fadas Quando ainda bem pequenos, ouvimos nossas dedicadas mães sentadas à beira de nossa cama contarem histórias de princesas, saps, príncipes, bruxas e fadinhas encantadas. Queremos ser as crianças que nunca crescem e no meio da noite saem voando de pijama pela janela com um simples pó mágico e que sempre tudo tem um final feliz. São muitos os contos de fadas, Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Bela Adormecida, entre outros. Os contos de fadas nos fazem sonhar, nos fazem acreditar que o amor sempre vence e que tudo tem dois lados, o bem e o mal, a bela e a fera. Quando jovens, sonhamos com o gênio da lâmpada mágica que realize nossos três desejos e que o nosso amor escolhido voe conosco num tapete mágico e um beijo apaixonado ablande nossos corações. Amadurecemos acreditando no mito do príncipe encantado e que os problemas são causados por bruxas com maçãs envenenadas. Nos esforçamos para ser princesas, sem espetarmos nossos dedos e dormirmos por cem anos, porque nem sempre o príncipe vem a cavalo, mas é importante acreditar que só seremos felizes no fim. E hoje, o Miss Gay vem para fazer você relembrar e se emocionar com esses momentos marcantes. Ou talvez, só fazer você acreditar que no final, tudo vai dar certo. Sejam bem-vindos ao Miss Gay Sorocaba 2011. Hoje, nesta noite, aqui neste lugar, está a mais bela. Ela é a Miss Gay Sorocaba 2011. Não tem medo! Não tem medo! Eu digo... Aqui está a Superlante! Aqui está a Superlante! A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O trato malvado Você terá que aprender a não ser mau Era uma vez Uma linda história sensacional Me identifiquei A conexão perfeita Do nosso mundo Minha vida está No topo do ar Espelho, espelho meu Me diga se alguém A ama mais do que eu Duvido Espelho, espelho meu Meu Deus me ensina Ser o cavaleiro dos seus sonhos Montado no cavalo branco Meu jardim do Éden A perfeição em carne e osso Eu sou seu fã Número um Minha cinderela Pela donzela Beleza sem fim Do palácio dourado Pra mim Era uma vez Uma linda história sensacional Me identifiquei A conexão perfeita Do nosso mundo Minha vida está No topo do ar Espelho, espelho meu Me diga se alguém A ama mais do que eu Duvido Espelho, espelho meu Meu Deus me ensina A carruagem e o sapato de cristal Porque se despede Quebrando meu coração Hoje eu tenho Uma porção De coisas lindas Nesta coleção Posso dizer que eu sou Alguém que tem Quase tudo O meu tesouro É tão precioso Tudo que eu tenho É maravilhoso Por isso eu posso dizer Sim Tenho quase tudo Essas coisas humanas São úteis Mas pra mim São bonitas demais Para o povo do mar São inúteis Mas pra mim Ainda é pouco Quero mais O jeito pra conseguir O que quer É você se tornar Humana É dia de alegria Ganhei o que eu queria Agora cante Continue cantando Me Olha na cria Não é isso Olha na disastrous Quando estamos A realização Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.